E na festa de Pentecostes, vamos cantar a bandeira do divino e cantando a bandeira do divino vamos pedir que esta bandeira seja louvada dando pão a quem tem fome que o homem seja livre, que a justiça sobreviva e o rei será bendito, ele nascerá do povo que este nosso canto da bandeira do divino seja nossa solidariedade a todos que hoje vão se manifestar contra o fascismo a todos que vão estar manifestando-se, alguns presencialmente, mas muitos de maneira virtual contra o fascismo, a bandeira do divino, a bandeira que ergue a liberdade contra o fascismo, contra a discriminação racial, contra o genocídio da juventude negra em solidariedade a todos os quilombolas, as nações indígenas, aos grupos LGBT a todos os grupos que formam a diversidade na sociedade os que lutam pela terra, os que lutam por uma vida justa e partilhada para todos que estão ficando, por todos que estão ficando desempregados para que se garanta pleno emprego a todos não por causa do desenvolvimento, mas emprego a partir da partilha, da solidariedade da taxação das grandes fortunas do fim dos privilégios todos temos os dons do espírito e todos queremos lutar pela vida os devotos do divino vão abrir sua morada abrir a nossa vida para que entre a mensagem de paz contra todo o fascismo todo o tipo de autoritarismo contra todo o nazismo contra todo o nazifascismo que quer se impor contra toda a forma de ditadura solidariedade a todos os juristas que nesse dia assinam um manifesto imenso pela liberdade pela chamada democracia e pelo chamado estado de direito para que estas ficções para os pobres sejam realidade na vida pão para quem tem fome casa para quem está na rua vida para quem está sofrendo alegria para quem está chorando povos indígenas quilombolas jovens negros todos os grupos unidos mulheres crianças idosos é tempo de seguir a bandeira do divino os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda ser louvada ai 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 Deus nos salve esse devoto pela esmola em vosso nome dando água a quem tem sede dando pão a quem tem fome ai ai a bandeira acredita que a semente seja tanta que essa mesa seja farta que essa casa seja santa ai 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 que o perdão seja sagrado que a fé seja infinita que o homem seja livre que a justiça sobreviva ai 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 assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia a bandeira segue em frente atrás de melhores dias ai ai no estandarte vai escrito ele voltará de novo e o rei será bendito ele nascerá do povo ai ai vida pela liberdade contra todo fascismo contra toda violência contra toda discriminação e todo preconceito